Vixe Maria Cheguei em casa de madrugada Quase que encontrei o negão da cama Vixe Maria, Vixe Maria, Vixe Maria Cheguei em casa quase que encontrei O negão da cama Vixe Maria, Vixe Maria A vizinha sai correndo Corre, 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 corre Você vai pegar o rigadão Vixe Maria, Vixe Maria A vizinha sai correndo Diz, Vixe, Vixe, Vixe Corre, 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 corre Você vai pegar O negão Vixe Maria, Vixe Maria Verde eu correr Verde eu correr Eu caí no chão Verde eu atraí Dei um passo na frente E disse não te quero mais E disse não te quero mais Eu não te amo mais Não te amo, Vixe Maria Eu não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Vixe Maria, Vixe Maria 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 Vixe Maria